Salve galera, do Clássico Paletinaria com mais um vídeo aqui pelo canal de Lost. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mano, no vídeo anterior aí a gente liberou o Laboratório Delta, mano. Muito legal lá o laboratório, tá galera? E se você não acompanhou, descrição aí tem a playlist completa pra você acompanhar aí, certo? E se tá precisando de um acampamento, nome do jeitinho que tá aqui, Dark Tutorial, pesquisa aí pra você fazer parte aqui do canal. Agora tá pedindo pra gente limpar o piso 21 da aniquilação da linhada pra poder prosseguir aqui com as missões do Modo História, tá? Eu tô sem o meu companheiro aqui, tá? Vamos lá desse jeito mesmo, na onda 19, pra ver se a gente consegue passar tranquilamente, beleza? Vamos ver até onde a gente consegue passar aqui, do nível que a gente tá, tem um certo tipo de ajuda. Ih rapaz, ó, tem que tomar cuidado com isso, tá? Ele é desferir um ataque ali super, hiper poderoso. Tem que... Mano, o esquema aqui, mano, é bater de frente com o inimigo, tá? Não tem outra, mano. Se a gente ficar parasitando, o inimigo ele vai ficar mais forte. Já que não pode moscar com ele não. E encher na vida, tá, galera? Opa, matei aqui. Ele não paralisa, deixa eu já encher minha vida, tá? Ele demora pra carregar essa vida. O inimigo ele tira muito. Tomara que ele não me desfere um golpe mortal, né? Aquele que ele pula. Toma. Ele deu ali no início, né? Vou continuar paradinho aqui, tomara que ele não faça isso. Ele é fácil, galera, porém, eu acho que se o rango ele tivesse aqui, eu sairia melhor, tá? Se possível, venha com o seu amigo aí. Pra você ter menos dor de cabeça, ok? Ó, ele já tá enchendo, já tá enchendo ali a vida de novo. Beleza? Toma, já vou encher aqui. Eu tô com a poção de level 4, tá? Já era pra eu estar com uma poção já superior. Mas vou estar utilizando essa até as últimas, tá? Ó, vamos lá. Ataque especial. Eu ainda não tô com nenhum outro ataque assim, mano. Um tipo de choque e tudo mais. Tô normal aqui. Só que essa marreta, ela tá pancada, tá, galera? A marreta aqui tá pancadona. Vamos ver se a gente consegue aqui a vida. Ó, ele já tá quase, já tô até fedendo, mano. Toma, 30 segundos. Dá tempo de eu encher minha vida de novo. Essa poção de level 4, galera, ela ajuda demais. Eu quero ver nos outros bosses se eu vou conseguir, né? Toma, carregou. Não vou nem encher minha vida, não? Sendo que é bom eu encher, né, galera? Não vou brincar com a sorte, não. Da sorte ao azar. Pode desferir um ataque ali especial. Ele tá começando a ficar raivoso, galera. Tem que fazer a eliminação dele antes disso. Será que dá? 3 segundos pra isso acontecer. Ai, caramba. Nossa, você é doido, mano. Se ele fica raivoso ali, velho, é uma só que eu tomo, tá? Então, ó, conseguimos fazer a eliminação da 19. Agora vamos pegar aqui. Deixa eu ver se deu recompensa. Pegamos aqui as recompensas, ok. Dá pra gente também tá chamando um amigo. Mas pelo que eu entendi, aquele barato ali, tem dia certo pra gente poder fazer, né? E hoje não é esse dia. Vamos tomar uma ducha aqui desse daqui mesmo. Eu devia ter pegado a outra água ali, mas não tem problema, não. Agora vamos ver se vai dar pra passar o piso da linhada aqui, né? Vamos ver conforme a gente vai conseguir, ó. Tô com... Beleza, tá ok aqui minha roupa. Qual que é o próximo inimigo? Vamos ver se a gente vai conseguir. Até onde vai? Beleza, dinossauro mecânico de artilharia. Caraca, velho. 50k. Mano, eu acho que eu não vou conseguir esse daqui agora não. Mas vamos lá, tá? Poder muito baixo, mas poder continuar à frente. Galera, deixa eu pegar uma outra cura aqui. Uma cura mais potente que essa. Ó, peguei uma cura aqui mais potente, tá? É... Eu não... Eu... Se eu ver que não vai dar, eu não vou nem utilizar essa poção. Mano, pelo que eu tô vendo aqui, até a rodada 21 vai ser tenso de eu fazer, tá? Ó, porque esses inimigos aqui, eles são fortes. E é bom eu ir com o meu companheiro. Deixa eu ver aqui como que tá o meu companheiro, quanto tempo falta pra ele vir. Galera, falta apenas 11 minutos. Vamos lá, assim mesmo. Qualquer coisa, se eu ver que tá ficando muito perigoso, eu vou embora, tá? Eu vou embora. Vamos ver se ele vai soltar um ataque especial, provavelmente. Falei. Toma. Ai, caramba! Sai daí, sai, 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 sai. Você é doido, cachoeira? Não vem me acertar com isso não, véi. Opa, sai da frente. Ah, ele para... Eita! Tem que tomar cuidado com esse daqui, ó. Caramba, ele vai ficar soltando esses especiais doidos aí, mano. Toma. Especial nele. Pancada. Sai correndo. Ó, ele ainda solta a tira ainda, mano. Toma. Mano, eu vou usar uma dessa cura aqui, galera. E, rapaz, eu devia ter trazido uma granada. Esse barato aqui, ele tira muita vida, tá? E a gente não pode ficar perdendo tempo assim, não. Pra eu vir com o Rango aqui, mano. Nossa, o Rango vai morrer rapidinho aqui, tá, galera? Vamos ver. Ele ainda fica batendo ali, mano. Insano. Toma. 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 Vou encher minha vida aqui, beleza? 53 segundos. Vamos ver se a gente consegue passar dele, tá, galera? Toma. Eita! Ih, me pegou, me pegou, me pegou. Carambola, mano. Eu tentei escapar, mas não deu certo. Não pode deixar nenhum ataque desse pegar, mano. Para ter louco, tá, galera? Não pode deixar, não, mano. Vamos ver se a gente consegue passar. 30 segundos. Eu acho que vai acabar o tempo, tá? Toma. Ó, esse ataque especial dele aqui, que é o osso. Toma. Beleza. É, mano. Eu acho que não vai dar, não, tá, galera? Deixa eu passar por aqui, ó. 10 segundos, ele vai ficar... Deixa eu sair, tá, galera? Não vai dar, não. Eu vou voltar com o Rango. Ele vai matar, ó. Eu não vou gastar essa vida aqui à toa, não. Beleza, galera? Então a gente passou aqui a aniquilação da linhada. Agora eu vou ver se eu faço aqui um esquema. Eu vou pegar uma roupa melhor também. Beleza? Vou evoluir aqui um pouco mais o personagem para a gente poder passar. Também não tem pressa. Agora a gente já está bem evoluído aí no jogo. A gente conseguiu. Foi bom para eu poder... Ah, tá vendo? Eu vou esperar o Rango voltar a entrar em batalha. Porque o Rango, geralmente, ele sempre... Ele morre, né, mano? Para esse carinha aquele ali. Pelo que eu estou vendo do 21, vai ser tenso. Mas eu vou trazer para vocês aí no próximo vídeo. Beleza? Então se você chegou no canal aí, se inscreva. Seja muito bem-vindo. Um grande abraço. Fui!